Então, trazendo novos rumores que me foi passado sobre a nova Honda CG 160 2022 e nova Honda Titan 190 2022. Titan 190 2022? Aí tu gostou, né, danado? Bom, vamos aos fatos. Começando, seus mãos de ouro, com a CG 160 2022. Segundo, o que me foi passado é que a CG 160 2022 pode ganhar uma atualização no visual, que deve ficar mais moderno. Inclusive, já está na hora, né, dona Honda, de atualizar a CG 160. Outra novidade pode ser o freio com ABS na roda dianteira. Já o freio traseiro deve ganhar, enfim, um disco também. Sobre a CG 160, só me falaram isso mesmo, seus mãos de ouro. Atualização no visual e nos freios. O motosão deve continuar o mesmo com 160 cilindradas. E agora tem a grande novidade, que é a CG Titan, que pode ganhar um motor de 190 cilindradas da XRS 190, que é o mesmo da Hornetinha 2.0 Indiana, para quem não sabe. E se isso acontecer de fato, até que faz todo sentido. Por quê? A diferença entre a Titan e a Fan é muito pouca, apenas no visual. Sendo assim, não faz sentido pagar mais na Titan, sendo que ela tem o mesmo desempenho da Fan, porque as duas têm o mesmo motor. Logo, uma Titan com um motosão de 190 cilindradas mais potente faz todo o sentido. E as novidades sobre essa Titan 190 2022 não param por aí. Não é só motosão, não. Seus mãos de ouro tem mais coisa. Segundo o que minha fonte me passou, a Titan 190 deve abandonar de vez o bichoque traseiro ultrapassado e ganhar um monoshoque com regulagem. Um novo visual mais agressivo e mais moderno, freio com o disco nas duas rodas com ABS e as setas e lanterna podem ser em LED. Aí sim, se isso tudo se confirmar, na moral, vamos ter uma 190 da Honda de respeito aqui no Brasil. Já estava na hora. E ela deve seguir o que já acontece em outros mercados. 190, mais moderna, no nosso Brasilzão. Mas, vamos ver se isso tudo se confirma. E tem outro detalhe também, seus mãos de ouro. De fato, todas as fabricantes vão ter que atualizar os seus modelos, pelo menos o motor, para se adequarem ao Promote 5 que vem aí e que entra em vigor em 2023. É, seus mãos de ouro, as normas de emissão de poluentes vão ficar mais exigentes aqui no nosso Brasilzão. E com isso, muita moto pode sair de linha aqui no nosso país, infelizmente. Mas isso é conversa para outro vídeo. O vídeo de hoje é sobre as novas CG 160 2022 e Titan 190 2022. Eu vou dar minha opinião agora para vocês. Eu acho muito difícil que a dona Honda lance mesmo essas novas CGs. Por quê? Como vocês sabem, ela está tendo muitos problemas em sua linha de produção. Está faltando componentes. E por isso, ela já teve que paralisar a produção algumas vezes. E tem também o dólar que está muito alto. Isso acaba dificultando, né? Porque as peças vêm de fora. E comprar as peças que vêm de fora com o dólar alto é suicídio. Isso pode acabar dificultando lançamentos nesse momento aqui no nosso país. Não só para a Honda, como também para as outras fabricantes. E além disso, né? A dona Honda não está entregando nem as motos atuais. Imagine lançar novas motos nesse cenário complicado. Novamente, eu acho muito difícil que aconteça de fato esse lançamento. Eu até falei isso com a minha fonte. Mas mesmo assim, ela me garantiu que vem lançamento por aí. E minha fonte já acertou uma vez sobre o Tuistão 2021. Quando ela me falou que sim, ia ganhar novas cores. E ganhou mesmo. E pode ser que isso aconteça novamente com esses lançamentos. E ela acabe acertando. Eu acho muito difícil. Mas não duvido que aconteça de fato. Mas fala aí, seus mundiouros. Gostaram desse rumor sobre a nova CG 160 2022 e Titan 190 2022? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Eu quero saber de vocês. Deixe também aquele likeão. Se gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo para geral. E se inscreve no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto é nós. Nos vemos.